... ... ... Nossa senhora, você está morrida. Infelizmente, eu já tenho um namorado. Hihihihi Olá, amor. Oi, meu querido. Hmm... Ha! ... ... ... ... ... ... Não, vai lá com seu namorado. Ele está morto. Só agora você lembra de mim, né? Lola. Sinto muito, Yara. ... 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